Atenção Barretos! Chegou o novo lançamento da Pacaembu na cidade. O Pacaembu Anastácio. A sua oportunidade de sair do aluguel e conquistar a casa própria. O bairro está localizado na região do San Diego, com fácil acesso e já conta com infraestrutura de comércios e serviços com todas as facilidades para você morar com mais qualidade de vida. O empreendimento traz um projeto de casas moderno, com possibilidade de ampliação e um acabamento de ótima qualidade. São casas individuais com quintal para você realizar aquele lindo projeto com churrasqueira e tudo o que você merece para ser feliz. E o melhor, a Pacaembu e a Caixa Econômica Federal trazem as melhores condições para você conquistar a sua casa própria sem preocupações. O seu sonho não pode esperar. Pacaembu. Transformando gerações.